Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Jojo trazendo mais um vídeo pra vocês E eu tô trazendo aqui uma gameplay bem diferente do CS 1.6 Mais o CS 1.6 com a foto da mulher do PB aí Só que esse é o CS 1.6 com o mod do Point Blank Ele tem alguns mapas do Point Blank Quer dizer, esse que eu baixei ele não tinha nenhum mapa do PB Só que eu entrei no site lá e consegui baixar o mapa Luxville Tem outros mapas lá, tem a Dawn, tem a Blow também parece E outros mapas também Então, vamos lá É bem fácil de você baixar, só você baixar as três partes que tem e extrair Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo aí De onde eu achei o download do jogo Desse mod quer dizer, o CS Você baixa o mod completo, você não precisa ter o CS 1.6 Que quando você baixa o mod ele já vem com o CS 1.6 E também eu queria pedir desculpa pela minha voz agora Que eu tô meio gripado, tô meio rouco também E... então... então é isso pessoal Ah, deixa eu ver aqui Aqui tem as opções, é tudo igual o PB Qual o PB não é igual o CS Não muda quase nada Seus nomes, tudo aqui E você dá um OK aqui Eu não sei se esse mod é novo Eu acho que ele é um pouco antigo Mas eu vou estar trazendo pra vocês aqui Aqui o mapa Luxville que eu baixei Qualquer coisa e qualquer dúvida aí Se vocês quiserem um vídeo ensinando como baixar Esse mod e como baixar o mapa É só postar nos comentários aí Que eu vou tentar trazer pra vocês Então, vamos lá pessoal Aqui você vai escolher o personagem Terror, CT Eu vou terror, que eu gosto de jogar terror É... tem os carinha aqui, ó Tem todos os personagens do PB O Red Bull, a Tarantula, o The Fox E a Viper, eu vou de Viper A Viper não é 120 como no PV Ela tem 100 de HP também Então, bora lá Aqui você aperta T Você escolhe as armas que você quer Pra comprar Tem todas as armas do Point Blank Tem até as armas novas, atualizadas Só que... Eu ainda não descobri direito Como faz pra comprar as armas Eu sei que você aperta T Meu carinha bugou aqui Não sei o que Ah tá Você aperta T aqui Vai em inventário Aqui tem Aí era pra ter algumas armas aqui Mas não tem Aí eu tô catando arma no chão aqui Eu ainda vou descobrir Quando eu descobrir Eu trago pra vocês Então, bora lá Parece que é o modo Shotgun Parece que só tem 12 Bora lá Aqui no mapa louco O gráfico não é tão bonito Quanto do Do Point Blank Mas eu acho que o cara Tentou fazer bem parecido Ficou muito bom Muito bom mesmo A granada parece um tijolo Ele ficou muito grande É uma Luxville gigante Mas tá muito legal Bora, bora, bora Bifocação aqui Porque eu conheço o mapa de adcor Bastante Ele tem alguns bugs Mas é bem divertido Os efeitos de voz São os mesmos Da mulher também Olha o tijolo aqui Que tem na mão A granada Tem mais pra tijolo As vozes são as mesmas Do PB Só as minhas vozes Bora, bora Bora pro Corredor Largo Eu acho que eu coloquei Os Boots no espaço Não é aqui, né Toma Toma Na cara Boots maldito Eu ainda não sei Se dá de jogar em raid Eu ainda não sei muito dele Que eu baixei a poucas horas Eu vou trazendo mais informações Pra vocês No 2 dos vídeos Toma Ah moleque Tô treinando aqui Aqui eu faço muito frag Cadê a bomba Cadê a bomba Aqui Vou plantar agora Plantando lá Jogar um Ah não É smoke Jogar um smoke É smoke Pelo menos é bonito Nossa senhora Boots maldito Maldito Me matou Olha o mapa Olha o tal Já caça up mod Não é modo Tchotigo não A caça up mod É bem parecida É igual A do PB Dá de você mirar também Ah eu quero uma arma Por que que eu não compro a arma P90 Não consigo comprar Ah tem a machete Amok Que coisa de amor Piton Ah agora eu tô de Piton Essa Piton aqui é Preta Bora ver Nossa é bem legal É bem legal mesmo Dá uma brincadinha aqui É top que eu joga a mocha pra cima E a para de novo Quero plantar Vem aqui com a bomba A bomba caiu ali Deixa eu pegar a bomba aqui Cadê a bomba Cadê essa bomba Eu tô com a bomba Será Não é Tem que estar Dois vivos deles Cadê essa bomba Agora eu posso ver o mapa Aqui Não tem tempo não Ah tem Tem que dar lá embaixo Será que essa manhã acabou Vai plantar bomba Maldita Vem Fala o Lidl É igual o Cess Igual o PV Cadê Bora plantar Vem Os personagens estão igual Do PV Vem Detalhados Só meio feio Por causa do gráfico Só que eles são muito retardos Na moral Não vai plantar Eles estão me seguindo Ah então Tá bom pessoal Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E sobre o evento Do 10k de cast Do vídeo anterior Vai ser hoje Tá Às 19h Eu vou postar O ganhador No Twitter Que vai ser pelo sorteio E Ele vai estar sorteando As pessoas que estão me seguindo No Twitter Mas lembrando Vocês devem estar inscritos No meu canal No Youtube Pra estar participando Do prêmio Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E até mais Valeu Um abraço Tchau Tchau